Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Uma mulher morreu atropelada por um ônibus na zona norte de Manaus. Ela esperava pelo coletivo com a mãe e a irmã e antes de morrer ainda conseguiu salvar as duas. Foi por volta das 11 da manhã. Esse ônibus descia a rua Alcides Peixoto, no João Paulo II, desgovernado. O motorista teria perdido o controle da direção. Ele bateu no poste de energia elétrica em um ponto de ônibus. Três pessoas aguardavam o coletivo aqui. A Almira, a mãe e a irmã dela. Foi muito rápido, porque eu que estava de frente eu vi, eu gritei, o ônibus gritei. Foi muito rápido, ele desceu, pressou ela no poste. Aí eu estava desse lado, a mãe do lado dela, acho que ela empurrou, não sei o que, a mãe caiu por cima de mim e a gente caiu junto. A irmã morreu na hora. Ela estava sentada assim, ela não conseguiu levantar. Quando ela foi, eu consegui levantar e já tinha pressionado ela, o ônibus. Aí foi na hora que ele bateu no poste, aí caiu o poste. A mãe deixou o local em desespero. O motorista do ônibus da linha 329 foi levado para a delegacia. O corpo de Tatiana Damião de Oliveira, de 43 anos, ficou embaixo do ônibus. Ela era mãe de dois filhos, técnica de enfermagem e trabalhava no Instituto da Mulher. O corpo de bombeiros isolou a área. A energia elétrica teve de ser desligada. E foi preciso usar um caminhão guincho para retirar o ônibus. E só depois, o corpo da vítima. O trabalho da polícia e do corpo de bombeiros demorou mais de uma hora. O guincho estabilizou a estrutura do porte. O guincho fez a retirada do ônibus, que estava também causando pressão. E nós, bombeiros, tivemos o acesso à vítima e fizemos a nossa parte, que é entregar para o ML, que vai fazer nesse momento o transporte. Não foi o primeiro acidente nessa rua. Uma adolescente de 15 anos já havia sido atropelada. E a tragédia de hoje poderia ter sido muito maior. Porque aí onde está esse acidente, é o horário que as crianças, meio dia e meia, meio dia e quarenta, é muita criança dependendo do transporte para ir para a escola. Eles vêm em alta velocidade, os ônibus em péssimas condições. A filha dessa dona de casa é quem foi atropelada, em dezembro do ano passado, também por um ônibus. O pessoal fizeram o baixo assinado, foram reivindicar e nada foi feito. Para os moradores da área, o motorista fez a curva na rua em alta velocidade e perdeu o controle da direção na ladeira. A empresa Saí Transportes vai apurar o acidente. A polícia já ouviu o motorista. O primeiro dia de interdição de um trecho da Avenida de João Batista para obras de drenagem é marcado por caos no trânsito e confusão entre os motoristas. Muitos ficaram impacientes. O congestionamento durou o dia inteiro e os motoristas estavam confusos, sem saber ao certo onde devem fazer os desvios para terem acesso aos bairros e ao centro de Manaus. Aí foi preciso ter paciência mesmo. Agora meio que vim perceber que estava meio engarrafada ali para cá, mas não estava sabendo não. Estou sabendo agora que veio fechada aí. Não estava sabendo não. A confusão foi por causa das obras de drenagem que passam neste trecho da Avenida de João Batista, entre as ruas Pará e João Valério. A interdição parcial é nos dois sentidos da via e deve ficar assim até o término da obra. A tubulação tem mais de 30 anos, essa tubulação. Ela passa por debaixo do posto de gasolina, passa pela lanchonete, atravessa a rua e passa por debaixo dos prédios. E vai até o Igarapé, que é a fluente do Mindu. Outra mudança decorrente das obras de recuperação da tubulação na Avenida de João Batista é o desvio das linhas de ônibus. Além disso, a faixa azul aqui na Avenida Constantino Nery também foi liberada temporariamente. Ao todo, são 34 linhas que tiveram o itinerário alterado. Para os ônibus que vêm no sentido centro-bairro, o sistema vai ser diferente. Os coletivos vão acessar a rua Praça Santos Dumont, depois seguem pela Avenida Joaquim Gonzaga Pinheiro, entram na Álvaro Maia, conhecida como Boulevard, e fazem retorno até chegar à Avenida Constantino Nery. Mais de 25 agentes de trânsito monitoram o tráfego de veículos na área. Alguns usuários foram pegos de surpresa. Eu estou vindo de pés, vindo de pés. Em vez de eu pegar o ônibus nessa principal, que é a Djalma Batista, eu peguei na Constantino para vir caminhando até o RH. A mesma coisa vai ser para voltar para casa? A mesma coisa, todos os dias sim. Já em relação à faixa azul, muitos motoristas não sabiam que podiam acessá-la. Resultado, congestionamento quilométrico. Para entender melhor sobre as alterações no trânsito, o motorista que vem no sentido bairro centro, na Djalma Batista, vai entrar à direita na rua João Valério, seguir e pegar à esquerda na Constantino Nery, para poder acessar novamente a Djalma ou ir ao centro. Quem vem no sentido centro-bairro, deve acessar a Djalma Batista e dobrar à direita na rua Pará. Em seguida, pode dobrar à esquerda pelas ruas Rio Jutaí ou Rio Madeira, para ter acesso à Avenida João Valério. E, por último, deve dobrar à direita para seguir pela Djalma Batista rumo aos bairros. Os motoristas têm que ter cuidado e pedimos paciência. É uma obra necessária, segurança em primeiro lugar. Estamos no momento com 25 agentes, nesse primeiro momento, que é o de maior impacto. Depois as pessoas começam a procurar rotas alternativas. O efetivo pode aumentar, chegar a 40 agentes até, horário de pico. À noite, de madrugada, lógico, vamos reduzir o efetivo. Mas sempre mantendo a capacidade operacional necessária para o evento. Ainda não tem prazo para a conclusão das obras. De acordo com a Semif, tudo depende das condições climáticas. E olha só, em dois anos, 10 mil beneficiários perderam o Bolsa Família em Manaus, devido a problemas no cadastro. Salão de atendimento lotado. Por dia, em média, mil pessoas passam pelos postos de recadastramento do Bolsa Família. Alguns beneficiários receberam uma carta para atualizar os dados. Foi o caso da mãe desta dona de casa. Ela veio, o negócio do Bolsa Família dela. Eu recebia, mas eu não recebo mais, porque quando eu me empreguei, aí eles cortaram o meu Bolsa Família. Agora eu estou mais de dois anos desempregada. Quem está com um problema no cadastro, teve o benefício suspenso ou cancelado. Em Manaus, 10 mil famílias deixaram o programa em dois anos. O governo federal, de posse dessas informações, faz uma série de cruzamento de informações. Então você pode, hoje, a sua família está numa condição vulnerável, mas de repente um membro da tua família começa a trabalhar de carteira assinada, aquele dado, aquela renda, vai para o banco de dados do governo federal. E a condicionalidade, ela cai e você perde o Bolsa Família. Apesar dessa movimentação toda, o número de beneficiários do Bolsa Família na capital diminuiu, bem diferente do interior, onde o número de cadastrados aumentou. É natural que no interior você demore muito mais tempo para ascender economicamente do que na capital, porque a capital oferece muito mais oportunidade de emprego e renda. Nos outros 61 municípios, 24.627 beneficiados entraram no programa. Na capital, em janeiro de 2016, eram 130.216 famílias assistidas. Este ano, o número caiu para 120.224, uma redução de 7%. Para fazer parte do programa, é necessário ter uma renda mensal por pessoa da família de até 185 reais. O Bolsa Família repassa entre 39 reais e 372 reais para os inscritos no programa. Depende do número de filhos. O Ministério Público Federal pede o cumprimento do acordo que trata da construção de 50 escolas em comunidades indígenas, nas regiões do Médio e Alto Rio Negro. A promessa da construção das escolas foi no início de 2017. Neste termo, o Ministério da Educação, o FNDE e o MEC se comprometeram, mas até agora nada saiu do papel. Foi uma pactuação de compromisso do próprio ministro Mendonça Filho, quando esteve lá em São Gabriel da Cachoeira, durante a segunda Conferência Regional de Educação Escolar Indígena. De acordo com a Federação das Organizações Indígenas, 20 mil crianças que vivem nas comunidades de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, devem ser beneficiadas com a construção das 50 escolas. O Ministério Público Federal visitou uma das cidades e identificou que nem o processo de licitação para as obras foi iniciado. Ainda de acordo com o MPF, as primeiras unidades já deviam ter sido construídas ano passado. A gente entrou realmente com a recomendação, no sentido de que isso seja cumprido nesse prazo mínimo, que a gente colocou de resposta de 5 dias e de 20 dias para início da implementação, sob pena de não ter outra alternativa a gente entrar com as responsabilizações judiciais mesmo. A Federação das Organizações Indígenas esteve em Brasília para tratar do assunto, mas não obteve respostas. Uma vez que se acreditou que o próprio MEC, diretamente com uma execução, junto com o FNDE, pudesse fazer, praticamente hoje está quase se indo por água abaixo. Até aqui, nenhuma notícia. O ministro está certo de que vai sair no início de abril, porque vai concorrer às eleições nesse ano aqui, e ninguém sabe ainda quem vai assumir a pasta. O Ministério da Educação e o FNDE vão ter 5 dias para apresentarem respostas ao MPF. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Legenda Adriana Zanotto